O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, recebeu hoje o apoio de mais três governadores reeleitos no último domingo. Pela manhã, no Palácio da Alvorada, Ibanez Rocha, do Distrito Federal, destacou a parceria de sua gestão com o governo de Jair Bolsonaro. Essa harmonia, desde o início, foi o que nós buscamos. Durante a campanha, eu ressaltei em todos os momentos a importância do governo federal na realização das grandes obras aqui no Distrito Federal. Ratinho Júnior, do Paraná, prometeu articular o apoio de prefeitos paranaenses ao presidente. Nós já estamos fazendo todo esse levantamento regional de todos os prefeitos que estão já na campanha do presidente e agora vão entrar com mais força. Já o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, anunciou seu apoio durante um evento virtual com prefeitos e deputados. O goiano deve se encontrar com o presidente amanhã para formalizar a adesão. No primeiro turno, o candidato à reeleição pelo PL venceu a disputa no Paraná, em Goiás e no Distrito Federal. Ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, eleita senadora, Bolsonaro recebeu ainda membros da bancada ruralista no Alvorada. O agronegócio é um dos pilares de apoio à campanha bolsonarista. Nós fazemos uma política junto com o setor privado, junto com o setor do agro, para mostrar que o agro é sustentável. E o nosso país, cada vez mais, se transforma num gigante dessa área. Cada vez mais, outros países vão depender de nós para sua própria estabelevência. As recentes movimentações políticas no país provocaram efeitos colaterais. Três secretários deixaram o governo de São Paulo hoje, depois que o governador Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou apoio incondicional a Bolsonaro. Saíram das funções Zeyna Latifi, do desenvolvimento econômico, Laura Miller Machado, do desenvolvimento social, e Rodrigo Maia, da Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas.